Fala galera, beleza? Quem tá falando hoje é trazendo mais um vídeo de sexo pra vocês aqui no canal. E desculpa aí pela ausência de vídeo no canal, é que tipo, tava com os problemas aí, tava sem tempo pra gravar, etc. Também tava bem desanimado, etc. Não é bom gravar desanimado. E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês querem que eu traga de volta vídeos com facecam ou não, porque eu fiz os últimos vídeos de facecam com o Willam, etc. E eu espero que vocês me dêem uma resposta sobre isso, né? Porque muitas vezes eu falo e ninguém responde. Eu quero saber se vocês querem de novo vídeo com facecam como era antigamente, ou se vocês preferem que continue assim, somente a tela do jogo e eu falando, beleza? A gente vai escolher uma fase aqui bem simples, vamos escolher a Inferno que a gente nunca gravou. Pois é, tamo aqui galera. Já abri aqui, vamos escolher terrorista. A gente sempre faz terrorista aqui no jogo. Vamos... Os cara aparecendo do nada, véi. É engraçado. Vamos escolher uma arma aqui que eu não usei. Essa é a primeira aqui, deve ser uma aposta. Até porque ela é a primeira, né? Mas vamos ver como é que ela é. Olha que essa fase aqui foi uma das primeiras que eu joguei no CS. Então eu tenho que saber jogar pelo menos nela. Será que vem? Tem corpo aqui, já tem... Nossa, mano! Que merda! Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos andando, devagarzinho. Olha ali, ó. Tem uns cara pra cá. Eles sempre aparecem aqui. Então a gente tem que pegar eles por aqui. Que é pra pegar eles. Que surpresinha. Show! Ó, 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 ó! Ó, mano, tá preso aí. Ó a cabecinha dele apareceu lá. Nossa, tem um cara aqui. Ainda bem, psiquiatra tá sozinho aqui. Vamos lá comigo. Não, tem cara aqui, né? Nossa! Por que que eu só pego o cara com isso? Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Desculpa pela minha anobada aí. Mas eu vou continuar a gravar aqui pro próximo vídeo, beleza? E é nóis. Deixa o like aí, beleza? Show! Se inscreve nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Facebook e Twitter, se eu não me engano. Se inscreve aí no canal, o link tá aparecendo aí na tela. Copia pros seus amigos aí. Copia não, escreve, é... Manda pros seus amigos aí o link do canal pra eles assistirem, beleza? E é isso, galera. Valeu, falou! E é isso, galera.